Como você pode economizar tecido na hora de você cortar uma peça como essa que você está vendo aí no vídeo? Primeiro, você precisa saber qual é o tamanho do seu tecido. Repara bem que aqui eu já tenho a parte cortada e lá do outro lado também eu já tenho a parte cortada. Então, esse daqui é o meu molde e eu preciso saber qual é o tamanho do meu tecido para o meu molde para eu economizar tecido. Pois bem, vamos medir aqui e vamos medir desse lado de cá. Repare bem que se eu cortar o meu molde desse lado de cá, nas próximas vezes que eu for cortar algum molde, eu só vou poder cortar na parte reta. O meu tecido vai se formar um L e aí eu vou perder muito tecido. Mas se eu cortar dessa forma aqui, eu vou ter toda aquela parte de tecido e aí eu vou economizar muito mais tecido. Lembrando que é bom você colocar o seu molde sempre a um dedo da margem aqui do tecido, da auréola do tecido. E se o seu tecido está assim recortado, um dedo da parte maior aqui. Você pode pegar o esquadro e colocar uma reta e colocar o seu molde assim para você passar o giz e assim cortar o seu molde. E é assim que eu economizo tecido na hora de cortar o meu molde. Quando eu tenho um tecido que as duas partes estão recortadas. E assim que eu tenho um tecido que as duas partes estão recortadas. O que tem um tecido que as duas partes estão recortadas.